Se você ainda mais assistindo aqui no canal, mais um vídeo da nossa série de RPG com Crystal Nuzlocke E rapaziada, só uma pergunta, mano, vocês estão prontos pra perder o Nuzlocke? Porque eu tô mais do que pronto pra ver se o Nuzlocke ruir, acho que eu já fiz o caminho Tô mais do que preparado pra ver se o Nuzlocke ruir agora, mano, mas tudo bem É o que eu acho que eu vou começar com o Kingler, pra sair estompando todo mundo Porque entre os dois, porque eu vou usar o Nuzlocke, eu prefiro um que tem um Special Attack decente pra usar um Stab Ok, imaginei que ela fosse começar com o Dragonair Não, caceta, não me paralisa, seu viadinho Não fico paralisado, beleza, Kingler já fez sua parte Kingler já fez mais que a parte dele Agora eu vou tentar trocar pro Furret Thunderbolt, ai caralho, não para aí Nossa, é muita cagada, cara, é muita cagada, juro Partiu de Quick Attack Puta, não morre, não morre Eu não vou arriscar Eu vou trocar pro Golem, tá ligado? Eu vou trocar pro Golem, porque ele ia vir de Thunderbolt Vai ao Dragon Breath, não paralisando, tá bem tranquilinho Ok Ok, Dragonair de novo Ai, você bem que fudeu, eu perdi o Golem Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Trocar Ok, é Quick Attack, mano, não tem o que fazer Eu não vou vir de Flame, eu vou vir de Flame Will, mas eu acho que não vai dar dano direito Ok Flame Will Agora eu imagino que ela vem com o Kingdra maldito, né? Com o Kingdra abençoado dela Eu vou trocar cortesialmente pro Kakuna como Sacrifice Nossa, o Kingdra tem um Sprite meio feio nessa geração Enfim, mano Quem poderia ajudar? Ah, aqui ninguém Ninguém, todo mundo vai Tá A gente vai começar com um Super Com Ice Wind Ah, tá Eu já sou mais rápido Puta que pariu Tá bom Eu vou começar Eu vou vir de Super Sonic Pra ver se eu consigo fazer ele se bater Ok Ice Wind Critô Eu errei Ele se bateu Eu vou dar mais um Ice Wind Ele tem que se bater de novo Perdemos o Tentacruel Perdemos o Tentacruel Eu não tava afim de perder ele Mas a gente derrotou A Claire Mas eu não tô tão abalado Vocês vão ver Entendeu por que que eu não tô tão abalado Ah, tá Agora a gente vai ter que fazer toda aquela parte Que é muito chata Eu não gosto dela Tem que ir lá Provar que você é digno da Insigne Tem que responder as perguntas Vamos lá Fazer os encounters Tem que fazer encounters, né? De qualquer jeito Aqui é a cidade Eu já fiz esse encounter Eu já peguei Ah, mas de carpa Que dava pra pegar aqui Eu já fiz o encounter Da cidade de Blackthorn Não se preocupem Opa Aqui é uma É uma Dragon's Den Tem Tem encounter? Pelo jeito não, mano Bom, quando eu acabar essa parte Eu já Tô aqui em outro dia Já Só pra finalizar o vídeo, mano Porque Eu não fiquei tão triste Com a perca do A perda Do Do bichano lá Do Tentacruel Porque Vocês vão entender o porquê Mas tipo Mano Eu acho que Oh, cacete Entrei no lugar errado de novo Eu acho que Depois desse episódio, mano Eu já vou fazer o último É, porque a gente já derrotou a Claire Querendo ou não Então eu acho que é só Esquipar a Elite E pronto Esquipar a Elite Não, esquipar a Vector Road Só mostrar a batalha com o Silver E pronto, né, mano Em tese Já vai tá tudo certo Aquela cutscenezinha básica Master Ball Vai Master Ballzinha Capturamos o Suicune O vídeo foi esse Muito obrigado por ter me assistido até aqui Valeu Falou E foi